É quase universal. Usamos palavras para nos consolar em momentos difíceis. Do caminho da bênção, uma oração usada pelos navajos do deserto do sudoeste, o povo de Né, em sua própria língua, para honrar a ordem natural em tempos de caos, até a bênção sacerdotal do Antigo Testamento, descoberta em dois pequenos pergaminhos de prata que remonta a quase 3 mil anos, a história mundial está repleta de exemplos de palavras que nos aliviaram, confortaram e protegeram. Individual e coletivamente, formal e informalmente, em voz alta e silenciosa e ao longo dos tempos. Nós, os humanos, usamos palavras específicas para nos ajudar a superar os momentos difíceis da vida. Se considerarmos as nossas criações como expressões de ideias que vivem dentro de nós, então a nossa arte, o nosso filme, a nossa música e a nossa escrita são mais do que apenas entretenimento. Dada esta relação entre os nossos mundos interior e exterior, vemos a nossa inspiração como a consciência que se informa e nos lembra das nossas possibilidades e potenciais inexplorados. Nesta perspectiva, as tradições espirituais do passado e as palavras que as preservam são exemplos vivos de comunicação eterna. Ao escrever Os códigos de sabedoria, imaginei uma coleção de palavras comprovadas que usamos em tempos difíceis, ao longo do tempo, destiladas em um manual moderno, fácil de ler e de acesso rápido. Este grupo de orações, mantras, cânticos e hinos venerados são concebidos para proporcionar conforto, proteção e cura quando a vida nos apresenta perigo, tristeza, perdas indescritíveis e dúvidas. Durante estes tempos, mesmo o apoio bem intencionado da família e dos amigos, muitas vezes não consegue alcançar o vazio escuro do nosso abismo emocional. Então, ficamos por conta própria. E, em última análise, isso é o suficiente. Quando compreendi esta verdade simples, achei muito apropriado que já tivéssemos o poder de configurar os nossos cérebros quando solicitado e, portanto, de escolher de nos autorregularmos como reagimos a extremos da vida. Ao aplicar conscientemente os códigos de palavras do passado a todos os desafios que enfrentamos agora, beneficiamos da sabedoria dos antigos sábios, curandeiros, místicos e profetas. Assim, não somos mais vítimas. Como a nossa situação já não nos define, tornamos-nos senhores do nosso destino. E esse é o poder dos códigos de sabedoria. Na presença deles, mudamos. Quando dizemos estas palavras em voz alta ou silenciosamente, algo muda dentro de nós. É nesse algo que o poder das palavras, da química e dos neurônios convergem de forma magnífica. Associamos as palavras dos códigos ao significado que damos às palavras. Esta associação estimula as nossas células cerebrais, nossos neurônios, a se organizarem de forma precisa, o que harmoniza a nossa biologia com a energia das nossas emoções. Quimicamente, não somos mais a pessoa que éramos há poucos momentos ou horas atrás. E essa diferença abre portas para novas formas de pensar, sentir e agir diante das nossas perdas, dos nossos medos e das nossas traições. E mesmo que nossas mudanças sejam sutis e passem despercebidas pelas pessoas próximas a nós, elas nos dão sabedoria, confiança e poder para despertar um poder mais profundo dentro de nós. Pensamos em palavras. Falamos com palavras. No silêncio das nossas mentes, ouvimos as palavras ou mensagens dos nossos pensamentos subconscientes que se repetem a uma velocidade vertiginosa de 60 mil a 80 mil vezes por dia, segundo estimativas científicas. Novas evidências sugerem que o poder das nossas palavras vai muito além do que as estatísticas revelaram no passado. Estudos recentes confirmam uma teoria proposta no início do século XX, nomeadamente a de que o nosso vocabulário diário influencia diretamente a forma como o nosso cérebro está configurado no que diz respeito à forma como pensamos e até mesmo ao conteúdo dos nossos pensamentos. A descoberta da relação entre as palavras e o cérebro não surge de uma busca bem coordenada em um laboratório de última geração com o objetivo de encontrar uma ligação que pareça mística. Pelo contrário, é o resultado de uma constatação inesperada que surgiu de uma tarefa imprevista de um professor em 1937 e 1938. Na época, o linguista americano Benjamin Lee Wharf se viu diante de uma turma de pós-graduação em linguística nativa americana. Substituindo um colega que estava tirando um período sabático, Wharf reconheceu uma nuance anteriormente negligenciada na linguagem do Hoppe norte-americano. Seus locutores descrevem os acontecimentos da vida cotidiana sem levar em conta a experiência do tempo ou mesmo referir-se a ele. Em outras palavras, a língua Hoppe utiliza palavras que descrevem o momento presente e o que está acontecendo no momento sem nunca descrever diretamente o passado ou o futuro. Este uso da linguagem anunciando um novo paradigma levou Wharf a descobrir que as nossas palavras influenciam as nossas conexões neuronais. E isso abalou as convicções científicas do seu tempo. Ainda hoje, esta descoberta permanece controversa e elogiada. A experiência aborígene de ver relâmpagos no céu ilustra perfeitamente a descoberta de Wharf. Quando os Hoppes se referem ao relâmpago, sua linguagem o descreve como um verbo em processo de desdobramento, não como o nome de uma coisa. Em vez de observar o relâmpago como um objeto natural, eles dizem o equivalente a aquele relâmpago, o que indica que o relâmpago está em estado de ser. Da mesma forma, em relação ao oceano, em vez de dizer que esta onda é a onda ou uma onda, os Hoppes colocam-na num sistema todo inclusivo que é presente, vivo e imediato. O seu pensamento reflete-se na linguagem que descreve a experiência e dizem que a onda está oscilante, tal como o relâmpago está a atingir. Segundo Wharf, as estruturas verbais são responsáveis pela maneira harmoniosa como os Hoppes se descrevem. Estruturam suas vidas e imaginam sua relação com o cosmos. Quando pensam em toda a criação, por exemplo, veem um universo vivo de conexões, emergindo há muito tempo de um primeiro estado de harmonia. Dentro deste sistema integrado, os Hoppes preveem a cooperação entre os humanos dentro da natureza como expressão diária de uma harmonia universal que se estende a todo o cosmos. Este espírito positivo contrasta fortemente com a visão científica tradicional que descreve o universo como um sistema morto, nascido de uma série de eventos cósmicos distantes, aleatórios e incrivelmente favoráveis. Nesta perspectiva baseada na biologia fortuita, a ciência dominante atribui a nossa origem e a continuidade da nossa existência ao triunfo da competição e ao que Charles Darwin, o naturalista do século XIX, chamou de lei do mais forte. Uma premissa simplesmente falsa, de acordo com os atuais conhecimentos científicos do século XXI, novas descobertas na biologia e em outras ciências da vida revelam agora que a regra fundamental da natureza é a cooperação e não a competição. Esta relação entre palavras e vida tem implicações profundas. A nossa linguagem, as palavras que escolhemos para nos descrever e partilhar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, parece formar na realidade o quadro de unidade ou separação que experimentamos quando consideramos e resolvemos problemas da vida cotidiana. Estas ligações comprovadas entre a fala e o cérebro abriram a porta para uma questão ainda mais profunda. Podemos, ao escolher palavras específicas para resolver os problemas das nossas vidas, treinar os nossos cérebros para descobrir novas formas de resolver os nossos problemas? Em outras palavras, será que a escolha consciente de palavras e estruturas verbais pode realmente ajudar-nos a pensar e a sentir de forma diferente em tempos de crise, trauma, perda e necessidade? A resposta curta é sim. Os nossos antepassados tinham precisamente esta convicção e, diante da adversidade, além de simplesmente reconhecerem uma ligação poderosa entre as palavras e a biologia, aplicaram o seu pensamento na forma de códigos verbais. Em seu recente livro, A Chave para a Comunicação, Descubra o poder da empatia, o Dr. Andrew Newberg e seu coautor Mark Waldman confirmam as ideias de Horf e explicam precisamente a conexão entre a palavra e o cérebro. Eles descrevem essa relação da seguinte forma. Basta uma palavra para influenciar a expressão dos genes que regulam o estresse físico e emocional. Além disso, Newberg e Waldman revelam uma relação entre as nossas palavras e os nossos corpos que vai além do nível dos nossos genes, a ponto de impactar a nossa percepção da própria realidade. O fenômeno começa no tálamo, uma pequena glândula localizada perto do centro do cérebro que transmite informações sensoriais para regiões cerebrais que interpretam os sinais e depois agem sobre eles para formar nossas percepções do mundo. Os autores escrevem, Com o tempo, a estrutura do seu tálamo também mudará, em resposta às suas palavras, pensamentos e sentimentos conscientes e acreditamos que essas mudanças talâmicas podem ter um efeito na sua percepção da realidade. As descobertas que relatam somaram-se ao crescente conjunto de evidências do poder das palavras e de formas úteis de usá-las em momentos de dificuldade. As descobertas de Horf no século XX e as recentes revelações científicas na neurociência e na biologia confirmam esta interpretação. Elas nos guiam para a mesma relação. As nossas palavras influenciam a química do nosso corpo, os neurônios do nosso cérebro e a forma como os nossos neurônios se organizam e disparam para determinar. Como nos vemos e resolvemos os nossos problemas e sobre o que somos capazes de pensar. Essas reflexões dão um novo significado a todos os cânticos, hinos, orações e mantras utilizados nas tradições do passado. Durante milhares de anos, palavras precisas e expressões rituais circularam de pai para filho, de mãe para filha, entre xamãs e entre curandeiros. Desde a época dos primeiros registros escritos, essas mensagens foram preservadas para as gerações futuras em escrituras sagradas e glifos misteriosos que resistiram ao tempo. Hoje, encontramos o legado dos esforços dos nossos antepassados em alguns dos lugares mais remotos, isolados e secretos da Terra. Mosteiros, templos e tumbas que ficam de guarda, repositórios silenciosos de uma sabedoria eterna. Também encontramos esta herança verbal registrada nos documentos sagrados das mais veneradas tradições espirituais. Se os nossos antepassados preservaram os seus segredos, foi para as pessoas do seu tempo, mas também para aqueles que eles imaginavam que viveriam no futuro, ou seja, para nós. Tinham a impressão de que as gerações futuras necessitariam das mesmas âncoras emocionais e da mesma força psicológica nas lutas bélicas, nos extremos climáticos e no caos social do seu tempo, dos quais suspeitavam o regresso. No antigo Veda em sânscrito, que apareceu há mais de 7 mil anos, no Mahabharata, nos ensinamentos do Buda, nos textos perdidos a partir da Bíblia judaico-cristã e nos mistérios sagrados das tradições indígenas, o poder dos códigos de sabedoria está disponível para nós hoje, se compreendermos o que estes códigos significam e como aplicá-los à nossa situação. Por mais numerosas e variadas que as provações da vida possam parecer à primeira vista, um olhar mais atento às dificuldades que enfrentamos revela uma relação sutil entre nossa experiência e nossas percepções. A relação é a seguinte. Questões que muitas vezes nos parecem separadas são, na verdade, expressões diferentes da mesma questão subjacente. Muitas vezes, por exemplo, pensamos na raiva, no ciúme e na rigidez como dificuldades separadas a serem enfrentadas uma por uma, mas cada uma aponta em última análise para o mesmo problema fundamental, um medo não resolvido. Ao curar ou resolver o nosso medo subjacente, eliminamos a necessidade de segurança e as razões pelas quais várias expressões do mesmo medo podem apresentar-se nas nossas vidas. Nossos ancestrais compreenderam essas relações. Eles também compreenderam o poder do efeito cascata nos relacionamentos, a cura de muitas emoções através da resolução de um único medo fundamental. E eles compartilharam suas descobertas na forma de profunda sabedoria codificada em palavras sagradas que sobreviveram ao teste do tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL